Se a pátria querida A paz ou da guerra defende a terra contra o perigo Com ânimo forte, se for preciso, enfrenta a morte A fruta se lava com fibra de herói e gente brava Bandeira do Brasil, te manchará Ninguém te manchará Como farolim, consentirá Bandeira do latim, bater bola Onde a liberdade é mais uma estrela Para brilhar Bandeira do Brasil, te manchará Ninguém te manchará Como farolim, consentirá Bandeira do latim, bater bola Onde a liberdade é mais uma estrela Para brilhar Bandeira do Brasil Feliz